Boa tarde a todos. Bom, o que a gente vai apresentar aqui para vocês é um programa, um macro-programa da FITEC. Para quem não conhece, a FITEC é a Fundação de Apoio à Escola Técnica daqui do Rio de Janeiro. É uma instituição que trabalha tanto com um ensino básico, mas a sua vocação é um ensino profissionalizante. E nós estamos aqui, então, apresentando um programa que veio fomentar, vai trabalhar com o desenvolvimento do esporte no Estado do Rio de Janeiro, inclusive o programa FITEC Entra em Campo. Ele foi o único que realmente conseguiu ser inscrito lá no escritório de projetos do governo do Estado de toda a rede, tanto da parte da Secretaria de Educação, quanto da parte da Secretaria de Esporte. E lembrando que a FITEC, ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, nós fomos questionados a respeito de como que nós poderíamos fomentar a parte dos valores do esporte, tendo em vista todo o desenvolvimento dos mega-eventos. Como é que a FITEC estaria se introduzindo dentro desse novo mercado, dentro dessa nova perspectiva de tanto de formação profissional, quanto de incentivo ao esporte, porque nós já temos vários projetos esportivos e como é que isso poderia ser potencializado. Então, a partir disso, foi criado um grupo de trabalho, além das pessoas que estão atualmente envolvidas, que estamos aqui presentes eu, a professora Bianca Fogli, que é também a diretora da Diretoria de Articulação da Educação da FITEC. A professora Cecília, que não está aqui, Denise Baixos, também que está aqui. Só que esse programa, ele foi criado por um grande grupo que se articulou entre as diferentes diretorias educacionais da FITEC, que é a Diretoria de Formação Inicial e Continuada. A própria DAE, que é a Diretoria de Articulação da Educação. A DESUP, que é a Diretoria de Ensino Superior, que a FITEC também tem. E a Diretoria de Desenvolvimento Educacional. Bom, então a FITEC é um órgão responsável pela implementação da política de educação profissional no Estado do Rio de Janeiro, considerando as inovações tecnológicas e a realidade dos setores produtivos comprometida com a formação do cidadão. É uma entidade sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, de direito público, de duração indeterminada, com sede e fórum na capital do Rio de Janeiro. Eu estou com um problema com essa tecnologia aqui, hein? A FITEC é tecnológica, mas eu estou com problema com essa tecnologia. Bom, só para vocês terem uma ideia, a FITEC, ela está presente em todas as regiões do Rio de Janeiro e trabalhando com os diferentes segmentos, como eu já falei para vocês. E a gente tem ali todos aqueles pontinhos vermelhos, são os pontinhos em que a FITEC já está. Esse mapa, inclusive, ele não está totalmente atualizado. A educação na FITEC, então, ela trabalha com toda a parte do ensino médio, ensino fundamental, educação básica e educação profissional, que é justamente a vocação da FITEC. Então, dentro dessa educação profissional, a gente trabalha com os cursos de formação inicial e continuada, os cursos técnicos de nível médio, então tem tanto o ensino médio e os cursos técnicos de ensino médio e os cursos tecnológicos. Eu queria fazer aqui uma contextualização, só para vocês compreenderem como é que o esporte, o desenvolvimento do esporte, tanto pelo ponto de vista de um eixo profissionalizante, quanto pelo ponto de vista socioeducativo, ele é contextualizado na FITEC. Quando a FITEC, ela surgiu, na verdade, ela surge antes num projeto que se chamava CEI, Centro de Educação Integrada. E essa proposta era uma proposta que tentava visualizar a formação do cidadão de uma forma mais integrada, não somente técnica de formação específica e tecnicista e técnica voltada para o mundo do trabalho, mas uma formação mais global, que envolvesse as práticas físicas de lazer, da cultura corporal, a questão da cultura, da arte, do teatro, das expressões, das atividades rítmicas e teatrais e da parte de formação técnica, que seria o mundo do trabalho. Então, a gente não vai se aprofundar aqui, mas é muito diferente, em termos de paradigma, a gente trabalhar com a ideia de mundo do trabalho e a preparação de um cidadão para ser inserido no mundo do trabalho, com toda uma perspectiva de uma cidadania mais emancipada, do que simplesmente a formação técnica, profissionalizante, apenas com aqueles conteúdos específicos e que são instrumentais à inserção desse indivíduo no mundo do trabalho. Então, quando nós fomos geridos, digamos assim, nós fomos geridos dentro de uma perspectiva realmente em que a educação física e o esporte tinha um papel fundamental como eixo de integração de todas essas atividades. A partir do momento em que os governos foram sendo modificados e o papel e a vocação da FITEC acabou sendo dirigido mais ainda para esse mercado profissionalizante, a parte esportiva da FITEC, de fato, teve um esvaziamento, uma falta de investimento, até mesmo porque esses gestores não conseguiam identificar exatamente qual seria o papel do esporte, das atividades da cultura corporal dentro do mundo do trabalho. Então, esse, na verdade, há 12 anos, pelo menos que eu estou, Bianca, que está há 14, esse realmente foi o tempo todo e é ainda o nosso desafio da gente mostrar qual é o papel que existe da educação física, das práticas corporais dentro da formação desse cidadão como um todo. Então, esse programa, quando o governo do Estado chegou para a FITEC e deu esse grande desafio para a FITEC, na verdade é um desafio, mas é também um presente para todos nós que estamos inseridos dentro desse contexto. Bom, então, a partir desse momento que a gente está aí sediando vários mega eventos e a FITEC tem essa vocação de formação profissional, esse programa, então, foi sugerido, foi pedido para que a FITEC se pronunciasse e foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar e de unidades diferentes para que planejasse algumas ações que pudessem desenvolver e potencializar essa marca esportiva na FITEC. Então, o governo do Estado do Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, atribuiu à Fundação de Apoio à Escola Técnica a tarefa de estruturar ações que possam potencializar a instituição para o cenário esportivo em função da demanda dos mega eventos e de seus legados. Desenvolvimento de ações que ampliem as possibilidades da instituição em relação aos eixos de qualificação e o outro que contemple a valorização das atividades esportivas em um macro programa. Então, o objetivo geral desse programa é potencializar a cultura do esporte na rede FITEC, visando ao desenvolvimento e a qualificação de pessoas para o mercado esportivo. Então, a gente trabalha, por exemplo, com a educação física, a gente trabalha tanto no segmento formal de educação física curricular, obrigatória, e a gente também tem os projetos esportivos. Então, além de toda essa parte de profissionalização, a gente tem também os projetos esportivos descentralizados não somente em Quintinonde, a sede da FITEC, mas em todo o Rio de Janeiro, em toda a rede da FITEC. Acho que o problema é o... não. Pode ir? Bom, então, nossos objetivos específicos, desenvolver políticas, culturas e o interesse pela prática esportiva, aplicando os princípios da educação olímpica, utilizando os Jogos Olímpicos como instrumento. O segundo, desenvolver estratégias de formação e aprendizagem que articulem os diversos setores e unidades de ensino da FITEC, utilizando a educação olímpica como tema transversal para a produção de diferentes tecnologias educacionais que possam ser utilizadas pela própria rede. Vídeos, animações, músicas, textos, isso aí eu vou explicar um pouquinho mais tarde para vocês. Potencializar e implementar cursos que qualifiquem para as demandas profissionais vinculadas aos mega-eventos esportivos, de acordo com indicadores de pesquisas científicas fidedignas voltadas para os impactos sociais, culturais e econômicos dos mega-eventos esportivos. Está indo não. Passa aí para mim, então, por favor. Não, volta. Bom, a metodologia, então, que nós traçamos, esse grupo de trabalho, traçou, foi realizar esses dois eixos, que seria o primeiro eixo de qualificação, que refere-se à implementação e à potencialização dos cursos que qualifiquem para as demandas profissionais vinculadas ao mercado esportivo. Bom, só para vocês entenderem, a gente trabalha com essas três modalidades, do ensino profissional, que é justamente de formação inicial e continuada. Então, dentro dessa formação, nós temos dezenas de cursos vinculados, por exemplo, ao turismo, produções associadas ao turismo, alimentação, línguas. Então, são várias atividades que já são desenvolvidas profissionalmente para os alunos das comunidades, que as atividades são inteiramente gratuitas. Então, o que o programa já está fazendo? O programa, ele está direcionando, estimulando os CETEPs, que são as unidades de ensino, estimulando e desenvolvendo, potencializando um mecanismo para que essas atividades profissionais sejam voltadas para a formação relacionada ao atendimento aos mega-eventos esportivos. Então, a gente sabe, por exemplo, essa pesquisa científica que eu acabei de citar é da Fundação Getúlio Vargas, de 2010, e ela aponta diferentes e diversas atividades voltadas para o mercado esportivo e que a gente ainda não tem formação suficiente, pessoas de qualificação suficiente para atender a esse mercado esportivo. Agora mesmo, eu estava conversando com o Nelson, a gente estava falando sobre o Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos fazendo? Os cursos, a maioria deles já existem, então nós estamos tentando traduzir uma outra linguagem para dar uma outra forma de atendimento, atendendo a essa nova demanda. Então, a gente vê aqui o valor da formação do indivíduo, desse profissional, vinculado ao esporte. Então, a gente identifica esse valor social, esse valor econômico. Então, aqui, eu trouxe para vocês como exemplo, essa aqui é uma figura desse mapeamento que a Fundação Getúlio Vargas fez só na área de turismo. Só na área de turismo nós temos essas diferentes profissões que realmente vão ser necessárias para que essas pessoas estejam atuando nesse mercado de trabalho. Lembrando que, nesse programa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um ajuste às atividades que nós temos e às atividades que são indicadas por essa pesquisa. Por quê? Essa pesquisa fez uma direção, um caminho metodológico diferente do que nós fizemos. Nós fomos às nossas unidades, identificamos junto aos seus coordenadores quais eram as profissões, as atividades profissionais que teriam vocação para serem direcionadas ao mercado de trabalho dos mega eventos esportivos. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela faz um outro caminho. Ela vai a campo e pergunta para o microempresário, para o pequeno empresário, qual é a demanda que ele acha que vai ser necessária para atender aos Jogos Olímpicos ou à Copa e etc. Então, nós estamos fazendo um afinamento entre a informação da pesquisa e aquilo que a FITEC já está oferecendo e observando o que nós podemos oferecer. Então, por exemplo, ali nós temos só na área, todas essas atividades, alimentos, produção de roupa, camisetas, isso tudo já está sendo voltado para a ideia do mercado esportivo. Só naquele cantinho lá de entretenimento e eventos, nós temos várias atividades profissionais que estão lá no CBO que favorecem tanto o profissional de educação física, formado tanto o licenciado quanto o bacharel, quanto pessoas que podem vir a trabalhar, que não sejam profissionais de educação física, que possam vir trabalhar em atividades que a gente está chamando indiretas. Por exemplo, nós já temos um centro de vocação tecnológica voltado só, que a gente está chamando de PODs, que são os PODs de desenvolvimento do esporte, só voltado para a demanda esportiva. Então, uma das atividades que a gente já tem lá de formação profissional é a manutenção de equipamentos esportivos. Então, a gente está chamando isso de atividades que envolvem o esporte, que dão suporte ao esporte e que estão diretamente ou indiretamente relacionadas ao esporte.